Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve Jesus, salve Maria Santíssima, boa noite Marcela, muito boa noite, muito boa noite mesmo, como foi seu domingo? Foi maravilhoso, rico com a minha família, rico também com o meu envolvimento com a natureza, que aliás é algo que acho que muitos irmãos tinham que ter um pouco mais dessa comunhão. Dessa conexão, né? Dessa conexão. Porque essa conexão com a natureza nos sustenta, tanto que nossos amigos espirituais, nossos irmãos sempre falam, para andar descalço, abraçar uma árvore. Então essa conexão é muito importante. Abraçar as árvores, né? Como o Sr. Lobo da Montanha diz. E o domingo é um bom dia, né? Que a gente está com a nossa família, que a gente está... Quem pode estar com a família no seu momento de descanso. Ir até um parque, brincar com as crianças, deixar a criança que existe dentro de cada um de nós florir. E estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, na companhia agradável e muito satisfatório estar aqui com vocês para esse momento. Nós vamos fazer aqui a abertura. Vai falar alguma coisa, Marcelo? Eu só ia agradecer, né? Essa boa energia que esses irmãos sempre emanam para nós. Não somente aqui, né? No momento do Evangelho no Lar, mas em todos os outros programas que a gente percebe. Essa energia muito, muito boa desses irmãos. Que retorne sempre muito amor, muita luz para cada um de vocês. É recíproco também, da minha parte. Que vocês tenham muita paz, muito amor. E a cada dia se encontrem mais com o íntimo e com o interior de cada um. Hoje nós vamos abrir o Evangelho com a oração de São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançará. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus, me proteja e me defenda com o poder de sua santa divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino. protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Olha, meus irmãos, a presença de amor desse ambiente aqui é algo assim que, sem exagero nas palavras, me beira a emoção de Mônica. Naturalmente, porque a nossa irmã, ela irradia muito a luz nas suas palavras, mesmo que seja as palavras impressas, nossa, mas muita emoção nessa noite. O coração está batendo por a vida. Está muito... A energia está realmente em uma vibração muito boa. Então, aproveitando toda essa energia que nos envolve, hoje, no livro de Lucas, A Adoração de Marta e Maria. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que lhe ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será retirada. Realmente, hoje, a vibração está no ponto correto, viu, Marcelo? Eu, particularmente, gosto muito dessa passagem da Bíblia, do Evangelho, porque ela fala justamente, descreve justamente o dia, os dias de hoje. o corre-corre das pessoas, a falta de tempo, essa coisa que, ah, eu não tenho tempo, eu não vou parar para fazer uma prece, eu não posso parar para ouvir uma palavra de Deus. E é justamente isso que fala essa passagem. O que você vai aprender com a prece? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, tem todos os ensinamentos. Aprendeu mais, fez mais. Marta, que teve pressa em fazer os trabalhos domésticos, ou Maria, que deu seu tempo para ouvir as palavras de Jesus. quem que vai praticar essas palavras? Quem teve pressa? Ou quem a ouviu? Infelizmente, infelizmente, nós, eu falo nós, porque não vou atribuir a ninguém, né, mas muitos, nós, nos colocamos na posição de Marta. por mais que nós possamos olhar com imensa admiração a postura de Maria e todo o seu gesto, por invigilância, por cada palavra, não vou ficar repetindo, né, as palavras da irmã Mônica, mas por tudo que ela falara, acabamos valorizando daquilo que é a realização das coisas materiais e não, né, trabalhando no mínimo necessário daquilo que se faz a nossa evolução íntima, daquilo que se faz, né, o nosso esclarecimento e, consequentemente, a nossa evolução espiritual. E se nós, dentro do que Jesus deixar de ensinamento, já perdemos um pouco a, seja a vigilância, seja a prática, o que dirá no dia a dia, né, no momento que nós estamos na rua, temos algum irmão necessitado ou alguma situação, né, que exija uma ação nossa, e por colocar em primeiro plano nossas realizações materiais ou cumprir, né, um compromisso que seja social ou mesmo profissional, eu virar as costas, né, e assim, olha, eu estou atrasado, alguém vai lá ajudar. E, e, e aquilo, né, Jesus vai voltar. Nós vamos estar vigilantes e atentos para esse momento, quem nos garante que num momento em que, porque Jesus tem muitas formas, muitas caras, muitos corpos, quem me garante que aquela pessoa que te pedir um minuto para dar uma informação, para entregar um folheto, não seja Jesus. Jesus. Então, por isso, se nós estivermos mais conectados nas ações de Marta, nós não vamos saber que Cristo esteve diante de nós. mas aqueles que estiverem na conexão e na energia de Maria vão saber que Jesus passou por nós. e assim, para que nós não caiamos, né, naquele, naquele jargão, né, que muitas vezes quando nós estamos vendo uma passagem da vida de Jesus no filme, né, assim, nossa, hoje com o conhecimento que eu tenho, com a vivência que eu tenho, jamais, jamais ia renegar a Jesus, jamais eu ia ter uma atitude de apoiar, de dar meu voto a Barrapaz e negar a Jesus. Recorridos dois mil anos, muitos de nós ainda estão repetindo, né, estamos repetindo o mesmo engano. Nós fazemos essas repetições todos os dias, Marcelo, como você disse, também me incluo nesse nós, porque a falta de vigilância é a falta de empatia às vezes, de dar um momento, quantas vezes você está descendo ali no metrô e tem um irmão que quer só te entregar um folheto e você fala, não, desculpa, desculpa, estou com pressa. Quem sabe quem é aquele irmão que está ali? Sim, porque instrumento para o nosso crescimento íntimo e moral tem a todo local, né, exatamente. E temos que saber aproveitar, temos que saber aproveitar, já não tem mais tempo, né, já não tem mais tempo. E isto também hoje, eu acho que essa passagem deixa uma reflexão para todos nós. Vamos respirar quando alguém chegar com alguma palavra, querendo ouvir ou dar alguma palavra, a gente pare um minutinho para ouvir. E dessa forma, nós chegamos ao momento do evangélico, a gente faz as vibrações, as vibrações para todos os nossos irmãos que estão aqui acompanhando, desejando a cada um de vocês, saúde, paz, amor, sabedoria e compreensão. Vamos também levando essa vibração para todas as crianças que se encontrem em orfanatos, os nossos idosos que muitas vezes são esquecidos em asilos, em hospitais, nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, de manicômios esquecidos ou às vezes por uma forte necessidade. Vamos levar também a nossa vibração aos encarcerados que muitos estão ali sem nenhum amparo, sem nenhuma palavra, sem nenhum amor. Vamos levar também nossas vibrações de paz e amor para o planeta para nossos irmãos que estão em guerra, para os governantes e para todos aqueles que têm sobre suas responsabilidades, crianças, idosos, cidades, países, para que eles possam dentro da sabedoria e do amor de Cristo cuidar de cada um com muito amor e com muita sabedoria. E assim, agradecendo a mais essa oportunidade que os Espíritos de Luz, Jesus, Maria Santíssima, Dr. Adolfo Schultz, nos deu no dia de hoje, vamos com muito amor encerrando o Evangelho de hoje com a prece que vamos fazer. Posso fazer a prece? Vamos fazer a prece a São Mateus. São Mateus, que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo a chamada da fé, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, vós que ouviste do Mestre as palavras, não a juntais para vós os tesouros da terra, onde a traça e o caruncho as destrói, e onde os ladrões roubam e arrombam, mas a juntais para vós os tesouros nos céus. Ensinai-me, São Mateus, o verdadeiro valor das coisas. Protegei o que é meu e da minha família, da ganância e do alcance do alheio. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir a Deus. Amém, amém e amém. graças a Deus, salve Jesus, salve Maria Santíssima, uma boa noite a todos, um bom descanso e uma ótima semana. Uma maravilhosa semana e até nosso próximo encontro para mais uma hora sublima do Evangelho no lar. Meu beijo e meu abraço muito carinhoso a cada um de vocês. Graças a Deus e fiquem com Deus.